Fala galera, eu sou o Koja e estou trazendo as notícias do dia. Jogos da PSN Plus, Juiza, Critica, Epic Games, Rextraal e Usa Level 20 para Destruir Level 120, Cinematic Dual em 4K e o Nerf do XP em Draenor para Shadowlands aqui no Koja Games. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontrem todos muito bem. Hoje eu estou lá em livestream na twitch.tv barra Koja Gamer. Não deixem de lá para a gente conversar, até por causa da última notícia que eu vou dar sobre o Nerf de XP. Vamos bater um papo. E sábado vai ter um evento do Restauração lá no canal dele. Eu vou estar streamando também, mas eu vou estar fazendo a glória do herói com o pessoal do Restauração, vários influenciadores de World of Warcraft. Vai ser na Horda. Não perca sábado às 7 horas. Mas eu vou estar transmitindo lá no meu canal. Vamos embora. A IGN Brasil trouxe PSN Plus. Vampyr Need for Speed Payback são os games gratuitos de outubro. Então isso é mais curiosidade. Need for Speed Payback acho que é o melhor jogo que eles estão trazendo dos últimos tempos. Vampyr é um jogo que não emplacou tanto. Ele tinha uma premissa muito boa ideia, mas ele teve algumas notas, algumas críticas não muito favoráveis, o que não deixou o jogo assim tão conhecido e as pessoas não quiseram tanto jogar. De qualquer maneira, se você paga a PSN Plus, já fica sabendo que em breve você vai poder resgatar. Acho que a partir do dia 7 de outubro você já pode resgatar esses jogos. Adrenaline Wall traz a matéria. A juíza critica Epic Games, no caso Fortnite, diz que a empresa não foi honesta. Na última audiência contra a Apple não parece ter sido positiva para a desenvolvedora de games. É o que Adrenaline Wall está trazendo. Se você não sabe o que está ocorrendo, a Epic Games parece que ela realmente quis comprar briga, ela quis gerar uma confusão aonde ela escondeu ou ela subiu uma atualização no Fortnite na Apple Store aonde as vendas aconteciam de outra forma e não pelo aplicativo da Apple. E aí a Apple retirou esse sistema deles do ar, proibiu qualquer jogo da Epic Games e tirou todas as contas de desenvolvedor. E aí a Epic agora está brigando dizendo que a Apple está fazendo o monopólio. É engraçado porque conforme você vai tendo mais informações sobre a decisão, por mais que você não goste da Apple, você começa a dar razão porque a Epic Games parece que ela preparou tudo para ela gerar essa grande confusão que ela está fazendo. A Apple tirou a Epic Games, já tentou vários acordos com a Epic Games de voltar e até de diminuir o valor de pagamento, porque hoje quando você coloca algo na App Store, você paga 30% da sua venda. Então vamos dar, por exemplo, eu coloquei uma música lá e a música custa R$1,30 vai para a Apple e R$0,70 vai para mim. E assim proporcionalmente, R$10,3 e R$0,70 e R$100,30 e R$0,70. A Epic, que não era nada, se tornou uma gigante por causa do Fortnite, parece que está metendo os pés pelas mãos. O Allred traz Rex Troy usando o PVP Scaling para o level 20 e destruindo players do level 120. Então se você não conhece o Rex Troy, ele é aquele cara que sempre faz coisas engraçadas no PVP, coisas incríveis. E dessa vez, ele descobriu que se você pegar um mago e você usar alguns bônus que são descritos aqui em cima, você consegue ter um bônus com mais de 8 mil por cento de dano e aí você consegue matar players no level 120. O vídeo é muito engraçado, é mais curiosidade para você ver isso acontecendo. Ele solta três magias, quatro magias e dá dano direto e ninguém vem para cima dele, o que é mais engraçado. De qualquer maneira, o vídeo está aí, a descrição para esta matéria como as outras está aqui na descrição desse vídeo. O Allred também trouxe a matéria, o World of Warcraft Cinematic Trailer Upscaling de 4K, 48 FPS. Então foi feito um upscaling da Cinematic oficial do World of Warcraft, que foi lançado em 2004, a Cinematic do Vanilla. E você pode assistir quem fez foi desse Snazial Websites. Acho que vale muito a pena, se você gosta de World of Warcraft e você tem monitor para isso, acho que é legal você dar lá uma assistida. E por último, não menos importante, na verdade o mais importante, a cereja do bolo, a Blizzard nerfou a experiência de Warlords of Draenor. Então, se você estava feliz que em Shadowlands você ia conseguir upar rápido, o Desmephisto, ele que é aquele Warrior que tem quase 50 Warriors, 49 Warriors, pegou todas as espadas de uma mão, pegou todos os transmogs de plate, ele é o principal criador das rotas do Azeroth Autopilot. Ele recebeu uma dica de algumas pessoas dizendo que os objetivos bônus de Warlords of Draenor foram nerfados. Antes eles estavam 30K de XP, agora eles estão dando cerca de 10K, 11K de XP. E não só isso, as missões de Gorgrond que você conseguia fazer e tinha mais XP por causa de uma missão secundária que você tinha lá, também foram retirados esses bônus de XP, na verdade foram nerfados. Segundo o que ele fala, o seu leveling vai aumentar por causa disso de uma hora e meia a duas horas. Que chato, né? A Blizzard está fazendo esse tipo de coisa, né? As pessoas, não é todo mundo que gosta de upar, eu sei que tiveram várias pessoas, até porque o meu canal é diferenciado, que vieram aqui conversar e falar Nossa, Cojá, eu adoro upar, eu acho super legal upar. Mas a grande maioria das pessoas não gosta de upar ou gostam de fazer o primeiro leveling rápido para poder chegar logo e fazer o conteúdo do jogo e aí um próximo leveling ela faz mais lento. Então agora, se alguém for jogar, vai demorar um pouco mais. Estava acho que em torno de 6 a 8 horas, vai de 10 a 12 horas. Não tenho certeza nos tempos, tá? Na velocidade do up. Mas pelo que ele fala aqui, o desmisfícito, parece que ainda o Warlords of Draenor vai ser a melhor expansão para você upar se você quer upar rápido um out, um personagem alternativo. Se você vai upar seu primeiro personagem, você vai ter que fazer a nova questline que a Blizzard preparou. Mas como eu estava dizendo, até por isso que eu deixei essa matéria por último, que chato, né, a Blizzard fazer esse tipo de coisa. O pessoal estava contente. Muitas pessoas, como eu disse, elas gostam de upar e tantas outras não gostam. Tem gente que só quer fazer PVP, tem gente que só quer fazer raid, mas morra mítica. Vai ficar e vai perder, né? Ao meu ver, ela vai estar perdendo duas horas, né? No caso dele, tá? Que ele upa rápido, ele já conhece todas as rotas. Mas quem não conhece as rotas e talvez não tiver com a Zeroth Autopilot, vai aumentar em quanto? Quatro, cinco horas a mais de leveling? Ele ainda disse que precisa esperar mais algumas coisas. E o Owl Red lembrou que a Blizzard ainda não atualizou as masmorras, hein? Que isso deve acontecer agora nessa semana, nesses dias que estão acontecendo, já que a gente especula que o pré-patch deva vir agora dia 6. De qualquer maneira, triste, eu acho péssimo a Blizzard fazer esse tipo de coisa. Algo que estava empolgando as pessoas para upar, para ter novos personagens, para pegar Heritage Armors e alguns personagens, Goblin, com tiranos, forjados na luz, tantos personagens aí que você pode ter de raça aliada, que você quer upar para pegar o Transmog, vai demorar um pouco mais. De qualquer maneira, a hora que tiver qualquer informação sobre isso, eu trago. Eu achei... Nem sei o que eu achei mais. Uma pena, viu, Blizzard? Está cada vez mais cagando no pau aí. Eu espero que a concorrência venha brava em breve e que vocês tentem correr atrás do prejuízo, se não for tarde demais. De qualquer maneira, quero saber a sua opinião. O que você achou? Você gostou das notícias de hoje? Eu tenho certeza que dessa notícia que eu acabei de dar, você não gostou. Mas deixa o comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. A gente conversa. Quero saber o que você pensa sobre isso. Em especial desse nerf aí. Você acha que isso foi legal? Não foi legal? A Blizzard está cagando no pau, como sempre aí. Deixa um comentário aqui embaixo para a gente conversar. Quero saber a sua opinião. Ela é importante. Ela ajuda a dar engajamento aqui no canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem de segunda a sábado, a partir das 6 horas da tarde, lá na twitch.tv barra cojagamer. Aos sábados, quando dá, eu faço sorteio e quem ganha pode escolher o prêmio, dentre eles 30 Dias de Exit Lag, que é o melhor pingbuster no mercado. Não esquece que esse sábado vou estar lá com restauração, fazendo aí um bem bolado, uma coisa bem divertida na parte da horda. Mas quem ganha o sorteio de sábado lá no meu canal, escolhe o prêmio, dentre eles 30 Dias de Exit Lag, que é o melhor pingbuster no mercado, como eu disse, você pode utilizar ele por 3 dias de graça para testar. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 20% de desconto. Você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser. Aqui embaixo também tem o botão Membro. Clica no botão, veja os benefícios. Pense em me auxiliar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui na Twitch e no YouTube, ou aqui no YouTube, lá na Twitch, como você quiser. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo!